Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre bancos vão se tornar marketplace não só financeiro, de CEO da Mastercard é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera, meu nome é Gabriel, tenho 22 anos e sou do Rio de Janeiro eu sou um dos jovens aí que são muito fã do cartão roxinho, o famoso Nubank eu creio que deve ter muita gente aqui também no canal que deve ser fã desse cartão principalmente a galera mais jovem, né? nessa minha trajetória de Nubank eu queria muito uma coisa, migrar meu cartão do Gold para a versão Platinum vi várias dicas na internet, umas falando que você tinha que viajar, assinar o programa de pontos mas graças a dicas do Leandro Vieira eu consegui migrar meu cartão da versão Gold para a versão Platinum do cartão, olha só pague como quiser, da maneira como achar conveniente e não precisa ser cartão de crédito ou débito em alguns casos será por aproximação com pulseira ou outro objeto em outros a compra vai ser do marketplace, mercado virtual de um banco, de uma corretora, de uma rede varejista ou até da indústria de materiais de construção em todos os casos a briga será para oferecer a melhor experiência para o cliente afirma João Pedro para o Neto, CEO da Mastercard Brasil e Cone Sul em entrevista a Exame Invest gostando do vídeo? Não esqueça de dar aquele like se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem, aqui no canal Cartões de Crédito à Renda brigadão, vamos continuar assistindo o vídeo? o banco ou corretora focada só no negócio dele não é suficiente para o tamanho e a expressão que gostariam, que gostariam de ter afirma para o Neto ou JP como também é conhecido a tendência é que toda empresa com uma boa base de clientes tende a criar uma oferta de soluções e produtos mais robustas integrada juntando parceiros de uso executivo explicando a presença da Mastercard nesse arranjo não importa como o cliente vai pagar nós queremos oferecer a solução afirma para o Neto é a estratégia conhecida como multi-rail algo como multi-tribus na tradução livre a empresa que é sinônimo junto com a eterna rival Visa de cartão de crédito tem investido fortemente em tecnologia e dados para ampliar as soluções para os parceiros para o Neto falou sobre a chegada do Pix e do Open Bank e de impacto da interoperabilidade no segmento de meios de pagamento e transferências a Mastercard acertou parcerias recentes de exclusividade com instituições como o C6 Bank e o BTG Pactual qual a estratégia por trás dos acordos? é uma pergunta que foi feita para ele essas parcerias sempre existiram mas há uma mudança a tendência é que todo mundo com uma boa base de clientes tende a criar uma oferta de soluções e produtos mais robustas e integradas juntando parceiros é difícil que alguma instituição diga vou trazer só o Banking a instituição se torna um marketplace financeiro e de outro segmento o banco ou a corretora focada só no negócio dele não é suficiente para o tamanho e a expressão que gostariam de ter daí vem a decisão de fazer a expansão a proposta de valor futuro é semelhante vamos olhar o exemplo do próprio C6 Bank quantos parceiros já não foram colocados dentro da loja deles? a Carbon Store, dezenas qual o impacto para os clientes? para o cliente isso significa uma série de produtos e soluções disponíveis para escolher o que é melhor para ele antes o cliente tinha que ir até uma agência física e estava limitado aos produtos do banco o cliente percebeu que a presença física não é mais necessária é uma mudança que nós incorporamos e os nossos parceiros que são as empresas os emissores os bancos as setmanagens também querem incorporar mais produtos e soluções para se tornar mais robusto na relação com os clientes a Mastercard está fazendo o movimento de adquirir empresas que saibam usar dados compramos no exterior uma empresa atroata que permite no modelo Open Bank usar dados dos usuários de acordo com cada legislação sem o impacto das restrições da lei a empresa que quiser ganhar o jogo precisa saber usar bem são investimentos com retorno garantido a nota na íntegra da entrevista do presidente da Mastercard Brasil eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para vocês no entanto o que ele afirma aqui realmente é um ponto de observação que todos nós temos que estar é sempre de olho os bancos vão nos transformar em uma plataforma mais robusta exatamente como ele disse o C6 Bank e o Banco Inter também o C6 Bank já fechou várias parceiras dentro da plataforma do banco a Carbon Store a própria TIM dentro da plataforma do C6 Bank do outro lado o Banco Inter cria-se o Marketplace totalmente reformulado dentro do seu super aplicativo onde até passagem aéreas eles vendem no seu super aplicativo eles tem lá uma base de parceiros como Americanas Casas Bahia Ponto Frio interligado ao seu super aplicativo todos esses parceiros inclusive a operadora de telefonia celular a Intercel que por trás está a TIM então vocês estão vendo que realmente o que o presidente da Mastercard fala é realmente pura verdade e as instituições já estão começando a fazer esse movimento vocês podem ver o Nubank já começou a fazer vendas de serviços financeiros dentro do seu aplicativo já comprou a Ace Invest e por aí vai os bancos que ficarem pra trás realmente vão perder e isso que ele está dizendo é pura verdade mesmo tá certo é isso aí tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro e agora Leandro no nosso canal Cartões de Crédito até o próximo vídeo fiquem com Deus